Bom dia, meus queridos! São seis horas e três minutos e nós vamos começar o dia com o pé direito. Lembrando a você que todos os dias às seis da manhã estamos juntos transmitindo um vídeo de 22 minutos. É VaptVupt, é só remoção do começo ao fim. Termina e você nem viu que terminou. Bomba! Militares em revolta. Deu ruim para o Lula com pressão implacável. Essa semana foi uma semana de desastre total para o Lula. Certamente eles irão criar algum tipo de narrativa para tentar tirar toda essa pressão. Lembra você que a gasolina subiu, as coisas estão aumentando, o preço está aumentando e nós temos aí o Lula se juntando com a gangue aí do BRICS que causou o maior problema. Nós temos aí o carinha lá da Áustria dizendo que Lula é comunista, quer dizer, socialista, corrupto e que ele está se juntando com essa galera e se fizer isso ele quer dividir o Brasil. Olha que coisa maluca a pressão que Lula está aí. Os militares, obviamente, eles, alguns dos grandes dos militares poderão comparecer à CPMI que vai ser muita coisa para a gente fazer. Vamos também fazer um giro de notícia e alguns vídeos aqui para mostrar para você, valeu? Então lembrando a você que o Brasil precisa de você forte. Forte, saudável. Então vamos tirar o estresse, vamos fazer um cooper, vamos fazer uma ginástica, vamos nos alimentar bem porque o Brasil precisa da gente. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. A nossa visão é ter os 10 mil joinhas. Fábio, o que está acontecendo com as Forças Armadas? Bom, vamos começar logo falando das Forças Armadas, já que a gente não tem muito tempo para perder. Vamos lá. Olha aqui, deixa eu diminuir aqui para você ver melhor. Bom, bomba, CPMI deve convocar General Freire Gomes e General Paulo Sérgio, mesmo contra o Ministério da Defesa. Vão desmoralizar a Hebe de vez. Ou seja, as Forças Armadas estão passando por muita pressão. Nós temos que entender que as Forças Armadas, na época do Bolsonaro, era aquele órgão com uma aprovação gigantesca. A grande maioria da população brasileira aprovava tudo que a Força Armada fazia. Existia uma expectativa, existia uma confiança, existia um respeito. As últimas pesquisas feitas agora, a grande maioria da população não quer mais saber das Forças Armadas, não respeita as Forças Armadas. O que a gente mais vê são piadas, piadas dizendo que eles só servem para pintar meio fio. É só coisas assim que a gente está vendo esses dias. Quer dizer, um absurdo total. Mostra as pesquisas que eles afundaram. Os sites das Forças Armadas, eles são simplesmente bloqueados, não permitem comentários, porque os comentários sempre querem dizer algo como melancia, etc. Ou seja, as Forças Armadas, se você pensa no comando das Forças Armadas, devem estar muito pé da vida. Por quê? Porque o desgoverno Lula simplesmente acabou com as Forças Armadas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a visão do Lula é realmente acabar com as Forças Armadas para que ele possa criar a sua própria Guarda Nacional. Então a gente tem que abrir a mente sobre isso. No dia 7, o que está acontecendo no dia 7? Vamos botar um vídeo aqui rapidinho? Começar com esse vídeo aqui. Olha o que o Magno Malta falou aqui. No 7 de setembro, vai ser o nosso Fica em Casa. Será um 7 de setembro das Forças Armadas, que hoje faz continência para bandido, junto com o MST, junto com a CUNCH, dando continência para bandido, para ex-presidiário, e vai ser o nosso Fica em Casa. E vamos ver que 7 de setembro lindo. Eu soube até que as Forças Armadas estão muito chateadas conosco. Mamãe, me acorde. Eu estou sem dormir por causa disso. Pessoal, aqui você vê o nosso senador falando para a gente ficar em casa. Eu acho que ainda é cedo para a gente decidir se vamos às ruas, vamos ficar em casa. Hoje, mais tarde, eu quero fazer um vídeo e, de repente, começar até uma live especificamente sobre isso, sobre essa questão de ficar em casa ou ir às ruas. Porque aqui, ele fala muito, esse dia 7 vai ser um ficar em casa. Para que as Forças Armadas reparem o dano que eles fizeram. E aí, não sei se você concorda, quem é que está aqui que concorda com o que ele falou? Porque o que ele falou foi bem assim, olha, vou botar aqui para você de novo. Foi ele que falou. Você concorda que as Forças Armadas agora fazem continência, prestam continência para bandido? Então, se você concorda, bota duas mãozinhas rosas ali para você ver. Então, você vê a pressão que está as Forças Armadas. Então, você vai ter um dia 7. O dia 7, eles estão brigando. A Polícia Federal não vai desfilar. Então, ela briga ali dentro. O ministro da Defesa, ele pede ao Flávio Dino informações sobre o inquérito que fala sobre aquele hacker de Araque. O Flávio Dino diz que não. Aí, o ministro da Defesa tem que entrar na Justiça, no STF, para que isso seja entregue a ele. Ou seja, uma briga, uma zona total que está esse governo Lula. Uma desgraça. O ministro não fala com o ministro. O ministro da Defesa não tem nenhuma moral. O cara não tem moral nenhuma. Ele quer um documento que está na Polícia Federal. A Polícia Federal não dá para ele. Ou seja, é um absurdo. Mas as Forças Armadas são isso aí. O que nós temos que entender é o seguinte. Ainda que eu concordo com você que as Forças Armadas, ela perdeu a confiança do povo brasileiro, nós temos de entender que, no final do dia, aquilo que pode nos salvar para que o Brasil não se torne um país comunista, são as Forças Armadas. Lembrando a você que o Lula está se juntando cada vez mais aí com a China, está criando esse movimento anti-americanismo, anti-américa, os imperialistas. Então, isso que o Lula vem pregando há 40 anos, ele está botando cada vez mais agora na cabeça das pessoas. Então, a única forma de você parar o Lula, de se tornar o Brasil um comunismo, seria as próximas Forças Armadas. Então, você tem que botar isso aí e segurar isso aqui no que está acontecendo. Olha só a asneira do Lula. Olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não tem vergonha de não ter um voo para a África. E por que um país, sabe, grande como o Brasil, o Brasil não tem um voo para a África. Eu não sei se ele é mentiroso ou se ele simplesmente é um jumento. Desculpa aí os jumentos por essa humilhação, né? Comparar o Lula a um jumento. A gente sempre faz essas dificuldades. Não pode, a gente não pode fazer isso. Mentiroso, eu sei que ele é. Mas nesse momento ele está mentindo ou ele realmente falta inteligência? Ele não sabe, na verdade. Então, ele fala essas baboseiras porque o militante petista não vai procurar saber o que ele está falando. Eu falei para você que eu tenho um grupo de WhatsApp que eu tenho um tradutor, o meu tradutor perfeito. Sempre quando o Lula fala uma cagada, eu jogo para ele e peço para ele traduzir. Ele fala lulês. Aí ele vai e traduz para mim e diz para mim, não, Fábio, o Lula falou isso, mas ele quis dizer isso. Ah, entendi. Então, ele é o meu tradutor favorito. Aqui, nós temos um quebra-pau muito interessante também sobre a questão da joia. A parte, quando se fala de presentes, a gente teve o presidente dele recebendo um triplé, um sítio. Então, assim, 11 caminhões que foram retirados do Palácio do Planalto. Então, se a justiça vale para todos e a justiça lá tarda mais não falha, eu queria saber se ele tem a mesma opinião sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como é sabido e foi provado, recebeu, inclusive, uma espada de ouro aqui que o jornal O Globo trouxe. Cadê a espada? O que ele fez com a espada de ouro? Ele levou embora do Palácio do Planalto. Então, a gente tem que cuidar quando o ódio vai cegando a gente e a gente não respeita a Constituição. Primeiro, a gente tem que entender que esse processo não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, o que Alexandre de Moraes está fazendo é rasgando, mais uma vez, a Constituição. E, aliás, o presidente Bolsonaro já abriu o seu sigilo bancário e fiscal. Ao contrário do que o colega aí, do nosso amigo Duarte, o Flávio Dino, que entregou duas câmeras apenas do Ministério da Justiça para a CPMI. Se ele puder responder também aqui por que não foi entregue. Porque quem não tem medo, abre. Quem tem que esconder alguma coisa, fecha. Então, a gente fica se perguntando por que não foi entregue. E sobre os presentes, olha, tenho certeza que isso vai ser comprovado, que o Bolsonaro não teve nada a ver. E se teve alguma coisa a ver, eu não sou advogado dele, tem que pagar mesmo, assim como receber um sítio, ou receber um triplex, ou receber 11 caminhões de presente e levar embora, também tem que pagar. Se a Justiça no Brasil vale para todo mundo, ela tem que valer para todo mundo. Senão, a gente não está mais no Estado. Uau! Uau! Poderia... O esquerdista ali, o militante ali, poderia dormir sem essa, né? Poderia dormir sem essa. Vamos entrar agora um pouquinho na questão da liberação das drogas pelo STF. Vamos entender isso aqui. Temos uma legislação de droga que faz uma distinção entre o que seria o usuário e o traficante. Só que o que é interessante é que nesse julgamento, o Supremo diz que o legislador está errado. Mas quando a gente lê a letra da lei, na verdade, o legislador passa expressamente essa responsabilidade de diferenciar quem é o usuário. Aqui, ela chama o Alexandre de Moraes de mentiroso. Porque o Alexandre de Moraes dizem que o culpado são os legisladores e aí ela diz que não. Na verdade, vocês não têm isso. Na verdade, quem tem que cuidar disso são os legisladores e não vocês. Então, chamou de mentiroso. E quem é traficante, para o juiz. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância prendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, se está havendo um preconceito e uma discriminação nesse sentido, ele está sendo levado a efeito pelo Poder Judiciário. Porque não cabe ao STF fazer leis. Eles não têm legitimidade para isso. Eles não são eleitos. Eles podem dizer que é inconstitucional e aí sim. Cara, a CNN acordou hoje. Então, agora, por eles estarem votando a favor das drogas, ela despertou? Porque o STF vem fazendo isso nos últimos quatro anos. na cara dura, na cara de pau. E eu não vi a grande mídia criticando. Agora despertou? Porque o STF vai fazer essa sacanagem de liberar as drogas? é muito forte. Vamos lá. É o Congresso Nacional editar uma lei e fixar a quantidade. Mas fixar critérios, estabelecer elementos, isso não é função do Supremo Tribunal Federal. Isso é função do Congresso Nacional. E para isso, os deputados e senadores são eleitos. Cada um tem um papel na separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode tudo. Uau! A mídia brasileira, a velha mídia que estava em coma, deu uma despertadinha nesse momento. Deu assim, abriu um olho, daqui a pouquinho volta a dormir de novo. Mas é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, a Suprema Corte não pode tudo. E aí a gente viu que o Zanini, muitas pessoas não entenderam o que eu falei, mas o Zanini eu falei para vocês, existe a questão ideológica e existe uma outra questão de você poder nomear alguém para ministro lá no Brasil da Suprema Corte. O Zanini, na minha opinião, ele não foi uma escolha ideológica. Ele foi uma escolha por favoritismo. O cara fez um favor para ele. Então, o que o Zanini está fazendo? O Zanini está fazendo um bom trabalho. Queira você ou não. Ah não, Fábio, é uma armação. Não acredito. As pessoas viajam. Ah, Fábio não é uma armação. ele está botando a máscara para que aí a gente venha apoiá-lo. Galera, não é questão de apoiar ou não apoiar. O juiz, ele está ali para fazer o trabalho dele. E ele acerta, a gente bate palma. Ele erra, a gente critica. Mas o Zanini tem acertado. Não é questão dele fazer algo que eu goste. Não é fazer a minha vontade. É fazer aquilo que realmente a Constituição manda ele fazer. Então, é isso que ele tem feito. E isso é muito bom. E hoje, ele teve mais uma, ele teve mais uma ótimo resultado sobre isso. Por exemplo, o Zanini, ele fez isso aqui hoje. Olha aqui. Olha aí. Urgente. Zanini vota contra indígena que denunciaram policiais por violência. Mais uma vitória do Zanini. Do Zanini. Mais uma vez. O Zanini pegou e mostrou ali porque ele veio e votou a favor de novo da Constituição. Não é a favor do conservador. não é a favor de A ou B. É votar com a Constituição. Às vezes, a pessoa vota com a Constituição e você não gosta. Mas não é nada que você possa fazer. Ele não está fazendo algo ilegal. Ele está votando com a Constituição e o Constituto diz isso. Então, é um problema. Mas, aqui, nós estamos vendo o Zanini mais uma vez tendo sucesso. Fábio, mas lá na frente o Zanini vai votar errado. Depende. Por exemplo, na questão da Lava Jato, se ele for participar de julgamento da Lava Jato, é óbvio. porque ele defendeu o Lula na questão da Lava Jato. Ou seja, é claro que negócio de Lava Jato ele vai votar muito, muito, muito contra, né? Mas, mesmo assim, vamos ficar de olho. A gente não sabe. Vamos ficar de olho porque a gente não sabe. Vamos lá o giro de notícia rapidinho. Estão faltando aí. Deixa eu ver quantos minutos estão faltando. Está faltando aí uns seis minutos ainda. Olha só isso aqui, pessoal. Zanini volta a ser criticado por votos sobre violência contra indígenas. Como eu falei para você, voltaram a criticá-lo porque a esquerda está dizendo que ele é conservador. Muitos estão dizendo que ele está mais próximo ao André Mendonça e o Cássio Nunes do que, por exemplo, ao Fachin e etc. Vamos lá. Mesmo com investigações, Bolsonaro mantém popularidade. Nós fizemos o vídeo ontem. Isso aqui é a jogada que deixa o Bolsonaro fora da cadeia. É você. Eu. São as pessoas que estão se unindo em apoio ao presidente Bolsonaro. São as pessoas que sabem que a narrativa da esquerda será o quê? Será colocar uma narrativa para diminuir a popularidade dele. Um presidente Bolsonaro sem popularidade, sem a população, ele seria preso imediatamente. Ele seria preso imediatamente. Aqui, meu filho, jogada de mestre da Michel Bolsonaro. A Michel Bolsonaro, ela simplesmente fez um touchdown. Fez um golaço. Olha o que ela falou. Investigada pela PF, Michel Bolsonaro, diz que lançará mi-joias. Ex-primeira-dama afirmou que caso das joias serve para desviar o foco da CPI do outro de janeiro. E diz que vai tirar limonada docinha do limão. Então, o que que ela foi um gênio, né? Ela chegou o seguinte, outro dia ela estava na rua em um boçal, começou a chamá-la, né? Cadê a joia? Cadê a joia, Michele? Então, a Michele, em vez de ela responder de um nível podre, né? Aquele nível que não tem nível da esquerda dos militantes petista, ela teve uma ideia genial. Por que não criar joias chamadas mi-joias? Por que não criar um negócio e começar a vender joias? Sensacional! É assim que você bate, é assim que você vai pra cima do sistema. Sensacional! Cria-me joias, vai vender. Exatamente o que ela falou, vai pegar o limão e vai fazer uma limonada docinha. Vai levantar um montão de dinheiro com as próprias armas do sistema. Sensacional! Ela está de parabéns. Quem é que está aqui e você gosta muito da Michele Bolsonaro? Bota aí três mãozinhas rosinhas aí pra eu ver como é que estão vocês, se vocês gostam mesmo da Michele, como é que estão as coisas. Vamos lá. Roswell Web pode antecipar votos sobre aborto antes da sua aposentadoria em setembro. Isso aqui é outra coisa que nos dá agonia. Uma, o STF não poderia estar julgando sobre o caso das drogas. Dois, STF não pode estar julgando sobre questão de aborto. Isso tem que ser feito no nosso congresso. ainda que a população brasileira em sua grande maioria é contra a questão das drogas, o STF quer passar. É uma coisa assim, absurda. Absurda. Cadê a ciência? Vocês jogaram a ciência no lixo? Não são eles, os togados e companhia que ficavam enchendo o saco o negócio da ciência, que é ciência, que é ciência, que é ciência? E vocês agora, os togados, vocês foram buscar a ciência pra saber o que acontece com uma pessoa quando vocês liberam as drogas? Problemático, né? Porto Alegre cria o dia do patriota e ministro de Lula se irrita. Eles não gostam do patriotismo. Então aí, Porto Alegre cria o dia do patriota e o petista não quer. Lula está deixando prefeituras em situações de miséria, enquanto no governo Bolsonaro era sobrando. Muito bom isso aqui, porque nós tínhamos até aquele áudio do pessoal que está na política, os vereadores, falando exatamente isso, falando que não aguenta mais que Lula não manda dinheiro nenhum e mesmo na época do Bolsonaro isso nunca acontecia. Isso aí, vereadores, a galera do Lula falando isso. Urgente, Janinho, volta a conta, a gente já falou sobre isso. Bomba! CPMI deve convocar general Freire Gomes e general Paulo Sérgio mesmo contra o Ministério da Defesa. Vão desmoralizar o Exército de uma vez, o que a gente falou. ministro de Lula torcem por prisão de Bolsonaro, mas tem medo de uma revolta da população. O ministro do Lula, não sei quem é esse aqui, mas são ministros, são todos, eles torcem para a prisão do Bolsonaro, mas eles têm medo de que o povo venha se revoltar, porque queira você ou não, foram 58 milhões de pessoas que votaram em favor do Bolsonaro. E por isso que eu vim falando para vocês, pessoal, que a jogada minha e sua, que nós podemos fazer é exatamente isso, é quebrar as narrativas, é mostrar para todo brasileiro que A, B e C são mentiras, ou que o relógio que o Bolsonaro tem, sabia que o Lula também teve um relógio? Sabia que o Lula também está usando o próprio relógio? E a espada? E os 11 containers? E o galpão cheio de presentes? O Lula devolveu? Então o Bolsonaro é criticado, é crucificado, e o Lula não. Então nós precisamos entrar no jogo e mostrar às pessoas o que realmente está acontecendo. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? Então, dessa maneira, nós iremos lutar para que o Bolsonaro não seja preso. Temos que lutar para isso. Mesmo sem ir, olha aqui, mesmo sem ir a debate, Trump é favorito à indicação republicana. Veja os números. Pessoal, os números são absurdos. O Trump está muito à frente. Cada vez que eles abrem um indício contra o presidente Donald Trump falcatrua que eles estão fazendo, o Trump cresce mais ainda sendo o favorito para ser eleito o candidato da direita nos Estados Unidos. A realidade que o Trump é tão fera, é tipo um Bolsonaro, eu falei para você outro dia, ele colocou no site dele, é o debate para a vice-presidência. Ou seja, nós tínhamos mais ou menos uns 10 republicanos debatendo e o presidente Donald Trump colocou no seu site que é o seguinte, eu não estarei no debate, será o debate para ver quem será o meu vice. E o presidente deu uma entrevista para o Tucker Carlson no X, no Twitter, e ele teve mais de 255 milhões de visualizações. O negócio é sinistro, 255 milhões de visualizações. Claro que o Trump não foi preso, claro que eles estão tentando prejudicar a vida dele o máximo possível, mas a população nos Estados Unidos quer o presidente Donald Trump, nós temos uma chance de ganhar, eu acho que poderemos ganhar as eleições 20 e 24 e pouco a pouco nós iremos aumentar cada mês mais e falar cada vez mais da política americana. Até a gente colocar cenários de estudo, tudo isso será colocado para você. 22 minutos, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, daqui a hoje à tarde teremos mais vídeos sobre assuntos interessantes. Tchau, tchau, vejo vocês daqui a pouco e no próximo.